São nove horas da noite, e tá nevando lá fora a primeira neve do inverno. Cuidado! Tá frio? Um pouco. Dá pra fazer a bola de neve? Dá. Vai, tá, tá. Uma bola. Vai, joga outra. Acerta o carro. Não, nosso não. Aquele carro ali da frente. Volta! Olha aqui uma. Eu e o Marco só vamos brincar na neve. Eu e o Marco só vamos brincar de guerra de neve. Ele tá lá em cima, e eu vou ficar aqui embaixo. Olha ele, ele tenta jogar o mimim. Tem que botar esses negócios aqui para cima, porque senão pode derreter, quer dizer, senão pode congelar de noite. Já tem algumas bolas de neve. Marcos! Eita, não consegui. Não consigo jogar. Ele falou, estou na minha perna. Tu me acertou. Estou. Eu chamei o Marcos para vir aqui para fora. Vamos ver se ele vai vir. O que você acha que eu estou fazendo? Olha, eu vou fazer um boneco de neve. Um boneco de neve. O que? Em cima do carro. Em cima do carro. Eu queria fazer esse boneco de neve mais rápido, viu? porque minha mão está... Olha só. Eu vou rolando assim e aí eu vou rolando desse jeito aqui. A bola faz assim uma bola toda. Meu Deus do céu, que frio desgraçado. Olha só. Olha só. Agora eu preciso da minha bola... Dois. Minha bola dois vem aqui. Na verdade, eu vou... Na verdade, eu vou... Tcharam! Beautiful! E agora o Marcos está tirando foto. Ele já está no que eu quero. Cadê? Me mostra. Não, eu já estou... Você olhar para fora só uma hora depois. Agora só está chovendo. Parou de nevar. Então, é isso. A primeira neve do inverno.